Falando de fé, de espiritualizar, de gente talentosa, de gente que tem swing, e a gente tá falando também, diretamente... Com ele! Márcio Vitor, que já chegou no nosso estúdio, chega mais! Vem! Vem, simbora! Vem, óbvio de Deus, seja bem-vindo aqui. São João, é licorbo, cerveja, amendo escuzido, milho assado, é forró a noite inteira. Vem, vem, deu nem a noite, bota o pagodão, que ela quer pular fogueira, pular, 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 pular. É música nova, rapaz, tá no clima gostoso. A expectativa grande para as pessoas que estão de casa é essa música, viu, Márcio? É música do São João! Rapaz, não faça isso, porque o pessoal fica achando que sou eu que fico inventando. Mas já tá no natural, né? Essa coisa da gente defender o pagodão da gente. Eu acho que tem tudo a ver, a gente tem que respeitar a raiz do forró, cultivar, e principalmente a turma da geração nova, aprender sobre a história de Luiz Gonzaga, sobre a história do nosso Virgulino, né? Maria Bonita, do nosso sertão. O sertão tem uma história que não só no São João é muito forte, né? Durante, você vê as rendeiras, você vê a culinária, você vê aquele lugar de paz, né? Que o povo vive, e a gente tem que respeitar. Mas, quando dá meia-noite, o escuro vai dormir, a gente bota o pisciripo no paredão, e aí o bicho pega. Não tem como chamar atenção para dois aspectos do Márcio Vitor. Primeiro, né? O figurino dele sempre impecável, ele chega na beca. Márcio Vitor, parabéns. O que é que tá vestindo você? Cid Carlos, ele é um grande historiador, grande figurinista, tem uma história bacana. Foi ele que, na verdade, o pisciripo começou no São João. Eu comecei como marcador de quadrilha. E aí, a gente dançava a raiada do galo, o pé da fogueira. E eu ganhava como o melhor marcador. Foi isso que eu trouxe para a história do pisciripo. Essa minha forma de cantar, de interagir com o público, tem muito a ver com aquilo de marcador de quadrilha. Então, Cid Carlos foi o presidente da quadrilha, meu primo. E ele tem uma marca que sempre faz meus figurinos. Tudo que eu visto é com ele. Desde o começo tá comigo, né? Desde a época do megafone tá comigo. E aí, eu fiz Cid, pô, inventa, mandei mensagem pra ele ontem. Ela tá muito massa. Ele fez em menos. Em tempo recorde. O chapéu da roupa ainda não chegou. Tá chegando por ali, tá no meio do caminho. Atenção, motobós, por favor. Atenção, trânsito. Libera aí que meu chapéu ainda não chegou. Vai chegar de último. Vamos abrindo alas aí. Márcia, a gente tem um respeito enorme pelo seu trabalho. Por você, praticamente um artista da casa. A gente comentava aqui da sua performance no Carnaval. Da nossa expectativa hoje por esse show. Você que esteve no Espírito Santo, esteve no Arraia da Anitta, que eu já sei. Eu tô de ressaca até hoje. Na festa de Anitta, você encontra de tudo, do nada. Você se encontra. Aí tá Neymar, assim, Calan Remo. Aí, tem uma galera assim que, sabe, eu sinto muito orgulho porque eu sou uma pessoa que mantém a minha personalidade, mantém as minhas raízes. Eles sabem que eu defendo a minha cultura. Eles sabem que eu defendo não só o meu interesse, né? Eu defendo o interesse do meu povo, da música que vem do Engenvelho de Brotas. E aí, a gente tem aquele jeito. Aí, quando você vê na festa, você tá... Eu tô quieto, lá no canto. Aí, vai chegando um. E aí, rapá? E aí, experimenta aqui, experimenta. Quando eu fui ver, eu tinha um voo sete horas. Eu, seis e meia, ainda tava lá. Já saí virado. Cheguei no Espírito Santo. A gente fez um show pra quase 40 mil pessoas lá. Primeira vez da gente nessa cidade. Foi incrível. Eu tô vivendo um momento muito incrível. Eu tenho esse carinho do meu povo, das pessoas mais simples da minha cidade. E isso, pra mim, do vendedor de milho. Eu ganhei milho, ganhei amendoim. Eles mandam pra mim. Isso, pra mim, é a coisa mais linda. Porque eu faço música deles e pra eles. Márcio, você... Diga, Vânia. Não, não, pode falar. Você é um defensor também do samba junino. A gente sabe que, certamente, vai estar aqui nesse arraiá do Pisse, aqui no Parque de Exposições. Vai. Deixa eu aduciar, já que você tocou nesse assunto. Já tem data, né? É muito importante. Salvador, a gente, minha Bahia, meu Brasil, venham pro Engenvelho de Brotas, dia 28 de junho. A gente sai da concentração. É de arrepiar quando a gente toca as percussões que os fogos tocam, o bairro inteiro. É no trio, né? É no trio. É uma coisa de sensacional. Eu faço isso porque rende uma grana pros trabalhadores lá do bairro, né? É uma forma de retribuição. Eu nasci ali, eu não vou deixar isso nunca. Então, é um movimento muito importante que deve ser falado depois. Eu quero fazer um documentário ou algo sobre isso pra mostrar a riqueza e o ponto de partida da música baiana. E o ritmo... Você sabe qual o ritmo mais querido do sertanejo? Diga aí. Você sabe qual é? O samba junino. Se você for olhar, a clave do samba junino, em todas as músicas tá lá. Isso é samba junino. Então, o ritmo mais querido do sertanejo é o samba junino. E cabe a gente valorizar essa cultura que tem nos bairros, feito por gente simples, mas com uma grande riqueza cultural que eu vou ainda pedir ajuda a vocês pra me ajudar no documentário pra gente mostrar isso. Estamos aqui já. Estamos juntos. Você tá no lugar certo. Vocês são os únicos que falam. Vocês são os únicos e que dão importância realmente ao que é de verdade o nosso povo com qualidade. Eu tava vendo a transmissão, o som tá bom, velho. Vocês estão de ricos, você tá bonito. Ah, eu divido a qualidade. Eu acho que eu vou ficar bonito agora lá. Estão pedindo aqui pra gente te liberar. Vai botar a fogueira porque a chuva começou a cair. Vai se pular na fogueira, pular, pular na fogueira. Feliz São João TV é a melhor.